Queridos, e o Pablo Marçal? O Pablo Marçal gravou um vídeo aí no seu helicóptero provocando aí os comunistas, né? Provocando a turma da esquerda, dizendo que vai exorcizar a turma da esquerda. No último debate que eles fizeram lá no SBT, o Pablo Marçal, ele adotou uma postura um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, né? Um pouco mais tranquila. As pessoas até estranharam um pouco aí o jeito que ele estava. Vamos ver essa... Você sabe o que muda a realidade dessa cidade? Segura aí, comunista. É isso aqui, ó. Trabalho. Isso aqui é uma forma de exorcizar a comunista dessa cidade. Você vai fazer o M, sabe por quê? M28. Pra gente mudar a realidade serão 2 milhões de empregos em volta dessa cidade, nas periferias. Sabe pra quê? Pra aumentar sua qualidade de vida, diminuir a poluição desse ar e pra mudar de fato a segurança. Porque se tiver emprego, a segurança volta ao normal, sabia disso? Vamos pra cima e faz o M. Pois é, querido. O Pablo Marçal, ele fala até em tom, assim, de ironia ou até de brincadeira. Mas o que ele fala é muito sério. A gente tem que, na realidade, dar trabalho pra essas pessoas. As pessoas não podem ficar dependendo de Bolsa Família do governo. Porque é isso que o governo quer. O governo, quando ele escraviza as pessoas, dando Bolsa Família, as pessoas ficam presas no sistema deles. E é isso que o governo quer. Porque as pessoas presas no sistema deles, o governo escraviza as pessoas. Não foi o Lula que disse que se a pessoa ganha mais de 4 mil reais e não vota neles? É bem verdade. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha desse assunto. Você concorda com isso? Você não concorda com o Pablo Marçal? Deixa os comentários aqui embaixo que eu quero ver. Um grande abraço. Um grande abraço.